O segredo para se dar bem como deve, esse é o comentário do professor Alisson Queiroz, ele mandou aqui para nós, vou mandar a real aqui, sou servidor público hoje, professor de escola pública, estou terminando uma graduação em ciência da computação e composta em ciência de dados, sinceramente não tenho o mínimo de interesse em estagiar ou trabalhar CLT na área de TI, aqui no Brasil especificamente, se você quer se dar bem com 100% de certeza, o segredo é estudar pra caramba e tentar um concurso para TI, que é o que eu estou fazendo, existem órgãos que te pagam os iniciais de 23 mil para analista legislativo de TI, por exemplo, e ainda é estatutário, depois de 3 anos de probatório você só é exonerado se matar alguém, mas aqui você vem até um ponto interessante a gente falar aqui, essa ideia do concurso, o que você acha de concurso, você que está assistindo esse vídeo, a gente vê assim um pensamento hoje em dia, que está muito em voga, de dizer que essa história de concurso é coisa do passado, que hoje em dia as coisas não funcionam mais assim e tal, tem uma série de pensamentos nesse sentido, claro, eu particularmente nunca fiz concurso, nunca fui atrás disso daí, tá certo? Naquela época antiga lá de trabalho presencial, isso nunca me atraiu porque eu ficava pensando nas repartições públicas que eu conhecia assim, né, era sempre mal localizada, tipo centro de São Paulo, lugar ruim para você ficar indo e o ambiente lá dentro também, pelo menos do que eu conhecia, né, como contribuinte, né, a gente é obrigado a pagar imposto, os caras chamam de contribuinte, sacanagem isso aí, né, como se a gente tivesse contribuindo, a gente está contribuindo, a gente paga para não ser preso, é quase uma taxa, né, que você paga, é a taxa da liberdade, né, e aí e aí ele me atraiu muito essa ideia de concurso, porque eu não quero ficar trabalhando num lugar assim, né, até tem um colega meu que ele fez um concurso e ele passou e ele teve problemas com aquilo, sabe, ele não conseguia, ele ia trabalhar e ele desenvolveu alguns problemas de saúde relacionados ao trabalho, coisa de ansiedade, umas paradas assim, porque ele era uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, aí onde ele foi trabalhar era um negócio muito, sabe, arrastado, burocrático, o ambiente também, ele tinha esses comentários de que era meio ruim e tudo mais, né, então, tive essa experiência assim, não minha, mas de uma pessoa próxima, né, e a minha mesmo essa questão, eu ficava trabalhando numa empresa aqui a 15 minutos da minha casa, se eu for trabalhar, se tem concurso, eu vou gastar duas horas para ir e para voltar, e outro problema também era a estabilidade, né, essa coisa da estabilidade que você fala que é bom e tal, tudo bem, é bom, é bom, se você pensar um salário de 23 mil e tal, pô, legal, é bacana, né, só que o problema é um trabalho que você vai ter que ficar indo lá, né, hoje em dia isso já trazendo para a realidade de hoje, né, até eu perguntei para eles se esses concursos são remotos, se não são, né, porque até onde a gente vê, né, o governo, puta merda, o governo é foda, né, mano, imagina, é um trabalho público que você não pode ser demitido e remoto, isso aí seria o trabalho dos sonhos, com esse combo, tá ligado, mas aí, pô, o governo fica pôr os caras para trabalhar presencial, trabalhar híbrido, né, tem muita gente que trabalha em Banco do Brasil, essas empresas que reclamou que voltou lá para o escritório e tal, então, isso é uma questão, né, às vezes, dependendo do que você quer fazer, tudo bem, o salário de 23 mil para a realidade brasileira, até mesmo para a realidade internacional, é um salário legal, tá ligado, agora o problema todo, acho que o único problema, na verdade, que eu vejo é esse, mano, de você estar amarrado a ter que trabalhar ali na... naquele negócio de... de você ter que ficar indo para uma repartição pública, sabe, todo dia, assim, não é uma coisa que... sei lá, tudo bem que tem repartições e repartições, né, algumas repartições públicas que a gente vê por aí, elas realmente são muito bem cuidadas, né, se for você trabalhar num lugar assim, eu acho que até dá um ânimo maior, mas fora isso, eu acho que é muito mais caminho você tentar trabalhar para o exterior, tá ligado, sinceramente, trabalho para o exterior, ele tem, além dessa possibilidade de você ganhar mais dinheiro, né, claro que aí depende do que você está fazendo, né, depende da linguagem, da tecnologia, falando da nossa área aqui de TI, obviamente, mano, que nem eu sou do Java, a média mundial do salário do Java é 5 mil dólares, tem outras linguagens aí que vai pagar 10 mil dólares, 8 mil dólares, 15 mil dólares, tá ligado, então no Java, por exemplo, 5 mil dólares é quase, bate quase esses 23 aí, claro que 23 mil no funcionalismo público, você tem estabilidade, você tem outras coisas, mas esse negócio de não ser remoto, eu acho que conta muito, eu prefiro ganhar menos até para trabalhar em casa do que, claro que vai de perfil também, mas acho que esse perfil assim, de pessoas dispostas a um trabalho presencial ou híbrido, né, ele é mais específico, né, eu não sei, pelo menos nas enquetes que eu faço aí com o meu público aqui, é mais de 90% das pessoas que querem trabalhar remoto, né, meio que ninguém quer mais um negócio que seja híbrido ou presencial, porque vai te restringir muito, né, e a grande vantagem de você trabalhar para o exterior, né, é que você vai ficar livre disso, você vai poder trabalhar remotamente da sua casa, você vai ficar, acabar montando aquele currículo ali com experiências legais que vão valorizar o seu passe, vamos dizer assim, no mercado, né, e tudo mais, inclusive aqui no canal nós temos aqui o entrevista em inglês.com.br, né, que é uma IA de preparação de entrevistas em inglês, como é que funciona? Você vai entrar, você experimente lá, experimenta no WhatsApp aqui, ó, você vai poder conversar com uma IA, simular uma entrevista, e a grande vantagem é que depois disso ele vai te dar um feedback personalizado de como foi a sua performance, né, e o plano é baratinho, mano, R$24,99 por mês, você pode entrar lá e já começar a treinar, tá certo, para você poder ir para esse caminho que também é legal, né, esse de concurso eu não sei, mano, eu tenho esse problema, eu sempre fico achando que eu vou para o concurso, eu vou ficar lá numa repartição pública o dia inteiro lá com aqueles negócios tudo velho, eu não sei, mano, pode ser uma visão errada da minha parte, né, mas eu não vejo isso como algo dos sonhos, não, passar o resto da minha vida numa repartição pública, né, então é continuando aqui a comentário, né, claro que a concorrência é grande, né, muito mesmo, mas olhe pelo lado bom, tudo só depende de você e de estudar no mínimo 5 horas por dia, caralho, 5 horas por dia estudando, mano, nossa senhora, e o detalhe, ele ainda trabalha, né, mas eu falo, tem gente que tem muita energia na vida, eu não consigo fazer um negócio desse, cara, nossa, a hora que eu tô com 30 anos aqui, 36, né, ele falou que ele tem 30, né, quantos anos ele tem mesmo, ele falou, ele não falou a idade dele não, mas tem que ter disposição, hein, mano, pra ficar 5 horas por dia estudando, cara, ainda mais essas matérias de concurso, essas paradas, tem um negócio chato pra caralho, né, você não depende de terceiros nem de boa vontade dos outros, né, e depois que você é servidor público, ninguém irá te tratar como simples mão de obra de barata, né, nem vai te demitir quando quiser, pense nisso, é, tem essa coisa, né, mas aí você vai te tratar um caminho muito assim, sei lá, velho, puta, como é que eu posso dizer, é um negócio que vai ficar muito linear, né, você vai ficar fazendo aquela coisa o resto da vida, imagina, mano, você entrar num trabalho, numa repartição pública e ficar lá, por mais que você ganhe dinheiro, tudo bem, velho, puta, cara, não é um troço que empolga, né, essa ideia de você mudar de empresa, mudar de áreas, poder prestar serviço pra fora, uma hora você tá trabalhando com negócio de carro, outra hora você tá trabalhando em banco, outra hora você tá trabalhando pra, sei lá, educação, sabe, tudo bem, eu entendo que vai ter gente que vai querer mesmo esse pacote mais, vamos dizer assim, clássico, né, você entrar lá e fica lá, o resto da vida, puta, eu não sei, velho, eu acho meio desanimador, mas infelizmente não sei, né, ó, tem gente que diz que não tem tempo pra estudar pra concurso, né, ele é pai de família, nossa, velho, professor com 270 horas mensais de aulas, dá 9 horas de aulas por dia, consegue estudar umas 3 ou 4 horas pra concurso, mano, que isso, cara, não tem disposição pra isso não, ele tá falando de trabalhar 270 horas por mês, cara, e ainda estudar 3 ou 4 horas, 3 ou 4 horas por dia, vamos fazer aí, dá, vai, vamos fazer 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 4, dá igual a 80, né, 80 mais 270, 350 horas, mano, nossa, não dá, velho, eu trabalho aqui minhas 168 horas por mês e já fico cansado pra caralho, velho, não tenho disposição pra isso não, acho que isso é um ponto também, o cara tem que ter muita disposição e muita vontade desse outro negócio depois, né, é, porque, nossa, só de ler isso aqui eu já fiquei cansado, cara, então aí, ó, o segredo é esse, né, ou você se torna servidor público, ou abre-se uma empresa, ou vai trabalhar pra gringa, o mercado brasileiro é muito volátil, só é bom pra quem é jovem, solteiro, né, pode até dar certo, sempre dá, tem os inúmeros exemplos, como é que é, ué, inúmeros exemplos de amigos, né, que trabalham em excelentes empresas de TI e ganham consideravelmente bem, mas, e se a empresa passar por uma crise, né, que é isso o problema, pro cara adulto, pai de família, o negócio é procurar um caminho mais estável, né, ainda que seja mais longo, é, esse é um ponto também que muita gente realmente vive dessa forma, né, de, esse caminho, vamos dizer, do pai de família tradicional e tal, realmente é uma coisa que tem a pena, né, mas, mano, que porra é essa, velho, carai, 360 horas por mês a gente trabalha e estuda, quando é que vai viver, quando é que vai cuidar dos filhos, quando é que vai fazer uma viagem, isso aí não dá, não, isso aí pra mim não serve um negócio desse, não, hein, você tá maluco, os concursos estão aí, ó, TRT, TRE, TRF, Assembleia Legislativa, os BNDES, Dataprev, SERP, né, algumas com iniciais de 9 mil, outras com iniciais de 13 mil e outras com iniciais de 23 mil, né, acima da média da área de TI e CLT, é correr pra estudar pra caramba, é, se você tem disposição, energia, faça essa parada, mas esse negócio aqui, falar pra vocês, mano, eu fiquei cansado aqui só de ver, cara, é muita coisa, mano, não tenho essa disposição, não, quando eu era novo, eu até acho que eu conseguia, porque eu trabalhava, ainda fazia coisa de, é, como é que chama aquele negócio que eu fazia lá, faculdade, fazia todas essas paradas, né, mas eu era novo, velho, hoje em dia, depois de velho, mano, eu não aguento mais, não, mano, nem aguento, nem quero, só de pensar nisso já dá um negócio aqui dentro, eu falo, meu Deus do céu, quando eu vou viver, cara, quando é que eu vou explorar, quando é que eu vou aproveitar, e tudo isso pra conseguir um trabalho estável presencial, depois, ou híbrido, né, porque, tudo bem, hoje você tem essa ideia de que o Estado, ele é estável e tal, mas, eu não sei até quando, tá ligado, o Estado tá quebrando cada vez mais, né, se endividando cada vez mais, enfim, mas eu não sei, mano, mas aí acho que vai de gosto, né, pessoa que tem gente que vai querer, obviamente, por isso que é legal você ter várias oportunidades diferentes no mundo, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma ambição de uma coisa, né, enfim, eu vou falar pra vocês aqui, o meu maior sonho mesmo é dar um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar, tá ligado, por isso a tal da independência financeira é o trem que mais me anima, né, e fora disso também o trabalho remoto, obviamente, porque no trabalho remoto a gente consegue, é, fazer, a gente consegue ter controle sobre o nosso tempo, né, essa que é a verdade, eu consigo me desenvolver, é, criar técnicas pra poder fazer o meu trabalho em menos tempo, e aí ter mais tempo pra fazer outras coisas, né, a gente no final das contas é isso. Agora, se você botar aqui que isso é remoto, aí já muda total o jogo, né, um concurso público remoto, você não vai se mandando embora nunca, meu Deus do céu, pode ser até esse de 9k, véi, meu Deus do céu, a melhor coisa do mundo, cara, vê como é que o remoto ele muda tudo, né, imagina, você ir em presencial trabalhar numa repartição pública lá todos os dias, ou que seja uma ou duas vezes por semana, tendo que morar na cidade do negócio, não anima nem um pouco essa vida. Agora, se trabalhar remoto sem poder ser mandado embora, ganhar 9k por mês, meu Deus, esse tipo de remoto ele é muito, ele transforma o negócio que seria um pesadelo no negócio que se torna um sonho, né, então, sei lá, mano, eu acho pra você ter sucesso nessa área de TI, é um caminho válido, só que eu não posso falar, não tenho propriedade pra falar disso aí, porque eu nunca criei esse caminho, né, mas eu te diria que o estudo do inglês, buscar oportunidades no exterior, ter uma dinâmica de profissão ali que te permita trabalhar em diferentes áreas da economia, né, ou seja, você não ficar muito tempo no mesmo lugar, você tá sempre um ano, um ano e meio, você tá mudando ali, reciclando o seu ambiente, adquirindo novas experiências, né, eu acho que esse caminho aí é um caminho mais legal, principalmente porque você vai ficar preparado, né, você vai tá sempre atualizado e com o currículo cada vez melhor, aí você pode variar cada vez mais as coisas, agora se você ficar muito tempo no mesmo lugar, no mesmo negócio, com as mesmas tecnologias, seu currículo fica pior, né, por isso que os caras não podem ser mandados embora também, né, mas eu sei lá, mano, não me atrai muito essa ideia não, o que eu acho legal aqui, ó, o canal do Samuel Tessaro, ele fala sobre produtividade, né, então veja bem que, mano, não sei, velho, no serviço público eu não consigo imaginar um cenário onde você consiga fazer essas coisas, menos que você esteja remoto, né, como é que você vai poder aproveitar um ganho de produtividade que você tenha, né, pra poder trabalhar menos horas, apesar que dizem que o servidor público trabalha seis horas por dia e tal, mas, mano, seis horas presencial é muito ainda, uma hora presencial é muito, tá ligado? Então aqui no canal do Samuel Tessaro, ó, pra você que gosta mais desse outro caminho, né, você vai ter aqui conteúdos maravilhosos sobre produtividade, o link tá fixado aqui no primeiro canal, né, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo um card, pra você que tá vendo no corte, o que move as pessoas na internet, felicidade, medo, olha só, um tema bem, é, enigmático, né, pra gente aí, pra você poder ir lá e conferir, e isso também vai te ajudar muito nesse planejamento, porque a ideia de trabalhar no mesmo lugar o resto da vida, acho que até a ideia de, até o resto da vida, até aposentar com 65 anos é praticamente o resto da vida, né, é, é uma ideia assim que, não sei, cara, eu sou pra ficar trabalhando, provavelmente vou ter que ficar trabalhando até os 55 anos, quando eu vou me aposentar, e vou viver minha vida, viajar, fazer, não vou trabalhar, vou continuar fazendo as outras coisas, né, eu quero variar, velho, não quero ficar no mesmo lugar assim, até lá, nossa, enche o saco, velho, fica chato, tá ligado? Então, essa questão do caminho da produtividade, do crescimento, do dinamismo, né, eu acho que ele atrai muito mais, tá certo? Então, clica nesse vídeo aqui embaixo, pra você ir lá no canal Samuel Tessaro, e acompanhar esse conteúdo dele aí, tá certo?